Você que era um cara que lotava onde ia, lotava o estádio, lotava tudo, e aí você tá fazendo live de frente pra uma câmera. Brother, é tipo bater uma punheta assim, velho. Imaginário, velho. Não é não? É tipo bater uma punheta. Abre aspas, fazer live é tipo bater punheta. Você tá sozinho, imaginando que tá comendo aquela olha maravilhosa. Imaginando o público, imaginando o êxtase, imaginando as situações. Mas isso aí é pra nossa geração. Você tem que chegar no êxtase, você tem que chegar no êxtase, tocando. 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 Mas isso é pra nossa geração, porque a nossa geração, a gente não tinha a comodidade que a molecada de hoje tem na internet, que vem pornografia, de receber... Pega ali o... Pô, a gente... A molecada não... No máximo a revestinha pornô que a gente pegava. A gente tinha que usar imaginação. A galera de hoje não sabe usar imaginação. O quê? Imaginar? Não, não tem como. Acho que nem consegue. É. Porque pra eles é muito fácil, tá tudo ali, ó. Você põe no Google, você acha tudo, você imagina. Se motivar é o X-Vide, acabou. O quê, né? Não rola. É. Na nossa época, você tá doido. Cara, era ficar acordado até duas da manhã, esperar a Emanuele pra gente ver uns peitinhos. É. E assim... Sala especial. É. Tinha sala especial. De bate-papo. É. Tinha uns bate-papo na internet também que tinha... Era um olho na TV e outro no corredor pra ver se a mãe tava vindo. É, exatamente. E dedo no controle. É, uma mão no controle e a outra mão no botão de... No botão, não. Tinha gente que era com o dedo no botão. É, nesse botão. Tô falando no botão do controle de retornar pro canal anterior. Ah, é. Que aí você colocava no canal de... Você sempre deixava na Globo e na Band. Do National Geographic. Não, você colocava... Não, tô vendo aqui a vida do... A Band que salvava. A vida das onças, dos pinguins.